E começa na próxima segunda-feira a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O ministro Aloysio Mercadante falou sobre a importância da iniciativa durante o programa Bom Dia, Ministro. O tema deste ano é mudanças climáticas, desastres naturais e prevenção de risco. Nós precisamos que a nossa juventude se motive para ser um cientista, para ser um profissional, um pesquisador, para ajudar a sociedade a resolver os seus problemas, para melhorar a vida de todos. Essa aspiração é que nós queremos motivar com essa semana. Olhar para a ciência, para o estudo. Quer dizer, quem estuda na vida, escolhe o que vai ser depois. Quem não estuda é escolhido ou não.